Música Desejo estar em um lugar No inferno do meu redentor Ali eu posso descansar O seu amparo e seu amor Foi perto do meu redentor Segundo abrigo encontrarei Me encontrará no tentador Assim eu nada temerei Ninguém me poderá tirar A paz que frui o coração Jesus bondoso vai me dar A mais segura proteção Foi perto do meu redentor Segundo abrigo encontrarei Me guardará no tentador Assim eu nada temerei Tristezas nem temor terei Estando perto de Jesus Em morto sempre vencerei Com o céu Com o céu Com o cor e sua luz Foi perto do meu redentor Segundo abrigo encontrarei Me guardará no tentador Assim eu nada temerei BRO BRO Submo Entropelagem ! Com a oppose